Bom dia, sou o Thiago Águila, sou residente de primeiro ano da urologia do Hospital Tadal da Lagoa. Vou falar com vocês a respeito de uropediatria. São quatro assuntos que eu irei entrar em detalhes. A hipospadia, infecção no trato urinário, refluxo vesco-lateral e bolsa escrotal vazia. A hipospadia é uma das anomalias mais comuns no sexo masculino. A incidência elevada tem um forte componente familiar. Parente de primeiro grau tem 31 vezes chance de apresentar hipospadia. Traço de uma patologia espectral, em que o excesso de pele dorsal, capixão, curvatura ventral peniana e ureta com abertura proximal a localização do andar. 90% das hipospadias são defeitos penianos isolados. A etiologia geralmente está atribuída a um bloqueio do estímulo hormonal. Isso acontece ou por administração de progesterona durante a gestação, ou a falha de receptores periféricos de testosterona no pênis. Defeitos enzimáticos na produção de testosterona e contato materno com substâncias contínuos estrógenos, geralmente pesticidas. A hipospadia, a sua avaliação começa com a avaliação clínica e o exame logo nasceu nas primeiras semanas de vida. Geralmente a gente avalia os antecedentes maternos na gestação, histórico familiar, uso de medicamentos e hormônios. Os achados no exame físico, a gente faz uma história de tamanho do pênis, localização exata e tamanho do meato oretral, a curvatura peniana, o grau de curvatura peniana, a largura e a conformação da planta, se ela é cônica ou se ela é vendida, a largura e o caráter da placa oretral, a espessura da pele ventral peniana e a aparência do escroto e das outras anormalidades. Esses dados são necessários para o correto planejamento cirúrgico e a escolha técnica da abordagem para o paciente. Então, após identificar a hipospadia, a gente solicita que o paciente retorne ao ambulatório entre 6 e 21 meses de idade. Podemos lançar mão de administrar testosterona para estimular o crescimento peniano e facilitar a cirurgia. O reparo, como eu disse, pode ser feito a partir de 6 meses. Sociedade Brasileira de Pediatria orienta aos 18 meses e o ideal é que seja feito até os 21 meses. A classificação da hipospadio. Geralmente, as hipospadias, a maioria das vezes, são glandares, ou seja, 50% delas. Ela é coronal, glanda, coronal e subcronal, chamada também de digitais ou anteriores. As mediais, correspondem a 20% dos casos. Aí você tem a peniana digital, média peniana e peniana proximal. E a hipospadia proximal, que corresponde a 30%, também chamada de posteriores. Ela é penoscrotal, escrotal ou perineal. Como a gente consegue ver aqui pela ilustração do nosso desenho. Bom, a reconstrução cirúrgica, ela depende da habilidade do cirurgião, na experiência dele. O arsenal de técnicas que ele possui, devido a grande diferença entre os casos. Cada paciente é um caso completamente diferente do outro. E o objetivo principal é devolver a estética e a função genital, ou seja, a mixão e a ereção. Então, os passos de uma correção com sucesso da hipospadia, vem pela ortofaloplastia, que é a retificação peniana, a oretoplastia, a meadoplastia, a pulanoplastia, a escrotoplastia e a reconstrução da pele, da estética da pele. Bom, a curvatura ventral, ela é avaliada após o desenvolvimento peniano. 10% dos casos das hipospadias proximal, tem uma curvatura menor que 30 graus. No caso de hipospadias distais, 50% tem a curvatura ventral menor que 30 graus e 50% tem a curvatura ventral maior que 30 graus. A correção da curvatura ventral menor que 30 graus é com a picatura dorsal, enquanto que a maior que 30 graus é a dissecção ventral da placa letral e ressecção do chordinho. Após essa primeira abordagem, você avalia se a curvatura ventral ficou menor que 30, você só faz a picatura. Se for maior que 30, é necessário fazer corporectomias, que aí dependendo vai ser com ou sem enxertia de pele. Bom, temos aqui uma sugestão de técnicas, tá? Para a hipospadia agrandar sem curvatura, a gente pode utilizar a dimáquina. Para a hipospadia peniana distal, a gente vai utilizar adição de grazes. E para a hipospadia proximal com curvatura menor que 30 graus, também adição de grazes. A hipospadia proximal com curvatura maior que 30 graus, a correção tem que ser feita em dois tempos. A primeira é a ortofaloplastia e restribuição da pele, que vai ser por retalho ou enxerto. E o segundo tempo é a neocuretroplastia. As hipospadias multioperadas, as condutas são pontuais e decididas no autooperatório, dependendo da experiência e da técnica, do assinal de técnicas do cirurgião. Com, inclusive, possibilidade de enxerto e da mucosa vocal. Bom, em relação ao IP1, vou falar um pouco agora, é a causa mais comum de febre em crianças. A maior causadora de lesão renal. E a prevalência é alta entre os dois meses e os dois anos. Corresponde a 5% dos casos de infecções. Até o primeiro ano de vida, os meninos são mais acometidos do que as meninas. Os não circuncidados, eles têm de 5 até 20 vezes mais chances de desenvolver uma infecção no trato urinário. Esse quadro infeccioso passa a ser recebido, geralmente, em mais de 50% das consultas pediátricas. Ou, provavelmente, por sintomas inespecíficos, pela incapacidade da criança a verbalizar, ou seja, se inicia do primeiro ano, ou de amostras de colégio de exame inadequadas. A patogênese. Bom, acima do instinto externo da uretra, a urina é estéreo, ela é livre de bactérias. E a principal via de contaminação é a via ascendente. Então, você tem a quebra de barreiras protetoras. Ou seja, você tem o que seriam essas barreiras protetoras de clarença do uretral do trato urinário, as secreções globulares para o uretra e o sistema imune local. Além da presença de interferência de catéficos. Então, a quebra de uma dessas quatro barreiras protetoras é a que predispõe à formação da uretra, da infecção do trato urinário. E as principais bactérias, as mais frequentes, é a Etcherichia coli, com 70 a 90% dos casos, a Klebsiella, Proteus e a Pseudomonas aeruginosa. Sendo que, para pacientes neonatos, lactentes abaixo de três meses, o Enteropocos é a principal. Bom, em relação à classificação do ETO, a gente pode classificar ela de duas maneiras, anatomicamente superior e inferior. Superior sendo pelo nefrite, inferior sendo o cistite. Também temos a classificação funcional, pode ela ser assintomática ou assintomática. Bom, a classificação funcional é, de acordo com esse eneagrama, a gente pode ter uma ETO confirmada, como se fosse a primeira infecção, ela pode ser assintomática ou assintomática. Ou ela pode ser recorrente. Essa infecção confirmada recorrente, ela também pode ser assintomática e assintomática. Bom, em relação à recorrente, ela pode, enquanto ela pode ser não resolvida, aquela que você tratou, mas não resolveu, ou seja, ela tem algum tipo de resistência bacteriana, aquela persistente. E a reinfecção, ou seja, quando você tem uma infecção com um outro tipo de patógeno. A maioria dos achados clínicos frequentes, entre o agônio e adolescentes e crianças, neonatos, lactentes, febre, irritabilidade, inapetência, vômito, diarreia, hipoatividade, icterícia e distinção abdominal. Nos pré-escolares e escolares e adolescentes, é o mais as queixas relacionadas aos adultos, desúria, dor suprapúrpica, urgência, incontinência, dor abdominal, flancos e até giordano positivo. Bom, o diagnóstico da ITU, ela é clínica, através de sinais e sintomas. O laboratorial, padrão ouro, é a urocultura que pode ter o resultado concluído a partir de 24 horas da coleta, dependendo do laboratório. De forma prática, existe quatro maneiras principais de se obter uma morte de urina. A bolsa plástica adaptada à região perineal, que é a pior que tem, aquela que é colada sobre a genitália, geralmente utilizada em bebês. A mixão espontânea com coleta do jato médio, esse para pacientes que já têm controle ciliteriano. O cateterismo ureteral, para aqueles pacientes que, de certa forma, não conseguem, não têm essa coleta espontânea na urina. E o padrão ouro, aquela que você vai ter o melhor resultado em relação à morte obtida, que é a função suprapúbica. Bom, para você identificar, em relação à presença de uma infecção na urina, as alterações que confirmam é a presença de uma leucocitúria, acima de 5 piócitos por campo, presença de bactérias, estiarase leucocitária urinária positiva e nitrito urinário positivo. Bom, o tratamento, ele é objetivo a minimizar as possibilidades de lesões renais decorrentes da infecção, estabelecer os fatores de risco para novas infecções, determinando lutas para o controle. E pacientes abaixo de 3 meses ou com sinais de toxemia, a indicação é de um tratamento por via parenteral. E, com melhora clínica, posteriormente, a gente inicia o tratamento oral, no mínimo 48 horas de tratamento parenteral. Temos aqui, na lateral, esse quadro que demonstra as principais drogas utilizadas e que vai ser guiada através da urocultura, que ainda tem, inclusive, seu desescalonamento a partir da identificação do patógeno e sua sensibilidade. Bom, a ITU, a gente pode fazer a proflexia. Geralmente, a gente utiliza quatro drogas. A principal delas é a nidofurontoína, o Bactrin, que é a sufonometraxosol, a martimetropina, a cefalexina e a amoxicilina. Sendo que o limite de idade para a nidofurontoína só pode ser utilizada acima de um mês e do Bactrin em cima de dois meses. A cefalexina e a amoxicilina não tem limite mínimo de idade para a utilização. Bom, em relação à pesquisa e o segmento da infecção do tratamento urinário, a gente pode utilizar, em investigação, a gente pode utilizar a ultrassomografia de leis urinárias, a orestocitografia miccional e a cintilografia. Bom, a cintilografia era para avaliar as alterações, todos esses três exames era para avaliar as investigações de alterações anatômicas após uma infecção do tratamento urinário. Bom, em relação às complicações, uma das principais complicações e a mais grave é a pielonefite de xanturoglomatose, que pode evoluir de maneira grave e, inclusive, com a perda do órgão. A segunda principal complicação em relação ao ITU é a hipertensão arterial causada pelas cicatrizes focais ou generalizadas, que acontece entre 10% a 20% dos pacientes. E a disfunção renal que pode ocorrer, que pode progredir até uma doença terminal, ou seja, ser dialítica, que ocorre entre 6% a 7% dos casos. em relação ao refluxo vésico orateral. É um refluxo retrógrado e anormal de urina da bexiga para o trato urinário superior. A sua insistência mais frequente é a raça branca. Ocorre em 66% das crianças cujos pais tiveram refluxo. De meio a 1,8% são sintomáticos e 29% e 50% das crianças com infecção no trato urinário. Também decorre que 10% até 37% dos recém-nascidos apresentam uma hidronefrose antinatal, ou seja, já que já é identificada na gestação. 80% desses pacientes são neonatos com refluxo vésico orateral são meninos. e após seis meses esse padrão se inverte com o predomínio do sexo feminino com a proporção de quatro pacientes para um. Quatro meninos para um menino. Geralmente a sua etiologia é uma deficiência estrutural congênita ou que se considera mais a imaturidade da gestão retérea vesical. temos o refluxo vesico orateral primário que é a redução da extensão do trajeto intramural e submucoso do orétero distal que quanto maior o trajeto você tem a menor chance de refluxo. Ou seja, para isso contribui o local de implantação a sua estrutura e a estabilidade do trígono. E a segunda e o secundário está relacionada com a obstrução infrafísica ou mecânica ou funcional. A mecânica geralmente associada a anomalias como a válvula da ureta posterior e o ureterocele e as funcionais relativos a componentes nervosos. Anomalias nervosas mexeram neurogênica química e disfunções medicionais. Bom, temos um quadro aqui que descreve e elucida os graus de efeitos vesorio-ureterais encontrados na ureterocistografia miccional. Bom, no grau 1 o contraste atinge apenas o ureter. No grau 2 o contraste atinge a pelve e o cálice sim ocorre a dilatação. No grau 3 o contraste promove uma leve a moderada dilatação da pelve ou dos cálices. No grau 4 ele provoca uma tortosidade do ureter e a dilatação da pelve renal e dos seus cálices. E no 5 você tem uma dilatação severa do ureter. Pelve e cálices com perda das impressões papilares inclusive. Bom, quanto maior o grau do refluxo vesico-ureteral maior a probabilidade de acessão bacteriana ou trato urinário superior que é o principal causador da infecção e das lesões renares e das sequelas. A urina contaminada provoca essa maior probabilidade de periodefrientes. E as principais consequências dessa infecção do trato urinário superior são as sequelas que são as cicatrizes e a atrofia focal do parênquima renal. 70% das crianças com refluxo vesico-ureteral possuem algum grau de cicatrizes que provoca essas cicatrizes provocam a distorção e a dilatação dos cálices adjacentes, a retração cortical e progressiva perda de função renal. Se esse paciente tiver uma pelona diferente no primeiro ano de vida ele tem ainda um maior risco de desenvolver uma lesão renal. Bom, as principais consequências do refluxo vesico-ureteral é a hipertensão arterial na infância. 38% dos casos é por nefropatia por refluxo. Ou seja, colocando o refluxo vesico-ureteral como um dos principais causadores dessa patologia. E além disso, o refluxo pode causar ainda uma insuficiência renal terminal, uma proteína úrica, justamente pela lesão da cápsula de bomba e dos limites frutadores e provocar também o déficit de crescimento infantil. O diagnóstico a nível gestacional é pela ultrassonografia que vai demonstrar uma dilatação ultra-polinária superior e já nascidos você vai ter nos primeiros anos de vida você vai ter letargia, anorexia, febre, visto nos lactentes e nos crianças maiores e pré-escolares você vai ter desgura, dura abdominal, lombar ou febre. Bom, o padrão ouro para identificação de refluxo vesico-ureteral é a uretro-cistografia miccional, pois ela identifica o grau e a lateralidade do refluxo além de fornecer ricos detalhes anatômicos do ureter, da bexiga e da uretra. Bom, temos um outro exame também que é a cistografia radioisótopa isotópica que ele é mais utilizado para avaliar o controle evolutivo e ele tem um benefício em relação à uretro-cistografia de ter menor radiação ionizante. Em relação ao diagnóstico as cintilografias renais ela é utilizada para avaliar a função individual de cada rima e identificar as áreas de possíveis cicatrizes renais. A distinção miccional e a vestida neurogênica a gente avalia através da urodinâmica. E é um exame que para crianças ela é bem complicada de ser performada. Aqui temos três imagens em que na primeira imagem você vê a uretro-cistografia nutricional em que mostra o refluxo vesco-uletral à direita o refluxo intrarrenal e de festículo para o uretral. Você viu isso aqui na foto mais do lado inferior da primeira foto. A cistografia radiosóptica no refluxo vesco-uletral é a segunda foto ela é utilizada para avaliar o acompanhamento do paciente em relação à progressão ou não desse refluxo e ele não fornece tantos dados anatômicos quanto a uretro-citografia nutricional e a cintilografia renal estática com DMSA que evidencia cicatrizes renais que você pode avaliar a função renal e a presença dessas cicatrizes. O tratamento do refluxo vesco-uletral objetivo é prevenção de cicatrizes renais e evitar a perda da função renal e a consequente formação da hipertensão arterial e a função para alguma ofícia renal dialítica. Uma consideração a se fazer quando o paciente possui refluxo vesco-uletral e esse refluxo é estéreo ela não causa danos ao parênteses. Em relação ao refluxo primário é aquele que falamos anteriormente que é o resultado de uma imaturidade anatômica a taxa de redução espontânea quando você tem o grau 1 de 82 no grau 2 de 67% e no grau 3 de 51%. Para esses as medidas comportamentais higiênicas e dietéticas previne a contaminação dessa urina e a possível infecção do tratulinar. Ou seja, temos que fazer um bom esvaziamento vesical intestinal orientar sobre a higiene e adotar a mixão de horário. Podemos fazer uso também de anticolinérgicos com muscarínico e também utilizar de fisioterapia. Em relação à quimiproflaxia é indicado para os casos de reflux que se espera resolução espontânea em curto período de tempo. De preferência para pacientes de baixo grau de reflux ou de alto grau ou seja, aqueles que correm maior risco de ter uma lesão renal. Lactentes e com diagnóstico gestacional. Meninas e meninos não circuncisados geralmente necessitam da proflaxia. E você utiliza-se dessa quimiproflaxia enquanto persistiu refluxo. Seja até e você vai avaliando seriadamente através dos exames para ver se houve estabilidade clínica ou progressão e você só interrompe essa quimiproflaxia através de diminuição dos casos clínicos e da estabilidade clínica e de uma sistografia negativa. Bom, o tratamento cirúrgico é para aqueles casos recorrentes e com perda renal realmente documentada. o grau letralidade e idade da criança e adesão e adesão ao tratamento clínico são fatores que se utilizam que levam em consideração para indicar o tratamento cirúrgico. A taxa de sucesso é em torno de 95% com a taxa de complicação menor que 5% dos casos. Bom, temos três técnicas mais utilizadas. A Gregorlind, que você faz um túnel muscular secundário até externamente. A de politano que você faz uma dissecção intravesical com reimplante em um túnel submucoso e a de corren que você faz uma dissecção extravesical que é diferente do de politano com reimplante também em túnel submucoso. Bom, em relação a criptorquidia. Bom, a criptorquidia é uma ausência do testículo em seu lugar anatômico. Ela pode decorrer de uma genesia ou de uma atrofia secundária ou de um comprometimento vascular intralterino chamado de síndrome de regressão testicular ou venish testes. A falha pode também ser decorrente de uma falha do descenso testicular, ou seja, da descida do testículo. Ela depende do crescimento e da produção hormonal do testículo em desenvolvimento. ou seja, é uma anomalia frequente que ocorre de 1 a 4% dos nascidos aterno e aumenta expressivamente nos nascidos perterno, chegando até de 30 a 45% deles. Bom, a posição desse testículo pode ser abdominal, pode ser intercanalicular, ou seja, na região escala norocana e final e pode estar localizado em região escrotal mais alta. Temos alguns diferenciais que a gente pode encontrar durante o exame físico. O primeiro deles é o testículo retrático. É aquele que se retrai facilmente para fora do escroto quando, através do refécie premastérico é exacerbado. E você pode fazer a redução manual em posição escrotal desse testículo que ele fique estável temporariamente ao você ver reduzir ele. O testículo ascendente é aquele testículo que uma vez já foi poupado durante uma visita à consulta a nível escrotal, porém, ele ascendeu ao canal abdominal e se torna um não descido. Bom, em relação à avaliação clínica, a maioria dos testículos ausentes na bolsa testicular eles apresentam a completa descida entre o terceiro e quarto mês de vida. Então, para você não fizer um diagnóstico precoce e erróneo, você só faz o diagnóstico para esses pacientes a partir do sexto mês de vida em que vai ter visto que o testículo não irá descer. o exame físico perpassa para o sistema aquecido. O paciente tem que estar em posição supina, sentado com as pernas cruzadas ou agachado. Você deve primeiramente ocultuir o anel ignal interno antes da poupação escrotal e deslizar sua mão crânica da espina lírica até a bolsa escrotal a fim de você encontrar o testículo. Nessa forma você avalia a palpabilidade a palpação a mobilidade desse testículo o tamanho e os achados associados que as principais é a hérnia e a hidrosséria. Bom se você encontrar ausência testicular e com pênis anormal é necessário e mandatório fazer a realização do cariótico e dosagem humanal e para descartar distúrbios de diferenciação sexual. Bom no exame físico a hipospagia está associada a criptorquidia em 21 a 24% dos casos. 90% deles são testículos não descidos seja ele pela persistência do cúmulo peritone vaginal e também o fato da hérnia poder coexistir com manifestações clínicas e até inclusive complicações. 60-90% dos criptorquidia é unilateral e 50-80% dos casos dos não descidos são palpáveis ou seja está entre a cristilíaca e o canal inguinal e a região escrotal alta. Dos não palpáveis 40% são abdominais ou seja não vai ser encontrado 25-50% são transinguinais e 15% são atróficos ou seja relacionado a falta de hormônio durante a gestação ou seja durante testes e quando você encontra uma criptorquidia bilateral 90% delas é os dois testículos encontram a nível abdominal. bom em relação ao exame de imagem nenhum exame de imagem está indicado porque devido a sua baixa oprácia ausência de mudança de conduta após realização porque quando você tem um quadro de crotol vazia é mandatório você fazer exploração cirúrgica desse quadro bom os dois exames quando quando solicitado a ultrassonografia tem uma sensibilidade de 45% e uma especificidade de 78% enquanto que a ressonância tem uma sensibilidade de 65% e uma especificidade de 100% ou seja todos os dois tem uma sensibilidade muito baixa em identificar o testículo e qual região se encontra bom o tratamento sempre será correção cirúrgica tá enquanto antes né para otimizar a função testicular reduzir potencialmente ou facilitar o diagnóstico de malignidade ou seja se você manter esse testículo em região abdominal ele pode ele pode ele pode induzir potencialmente a malignidade deste né o tratamento também ele tem como objetivo benefício estético e também evitar as complicações associadas geralmente as anomalias que são encontradas como hernia né e também a torção desse cordão espermático quando identificado a criptoquidia você como eu dito anteriormente você faz essa observação clínica até os seis meses tá se ele realmente não desceu depois do terceiro quarto mês é mandatório fazer a cirurgia e você realizar esta entre os seis até os 18 meses de idade o tratamento né como mostra a figura ao lado é uma orquidopexia subidártica por reingnal né em que você vai ter a correção da geralmente da hernia que acontece associada você vai fazer a mobilização completa do testículo e do cordão espermático até a posição escrotal uma confecção de um ambuço subidártica escrotal para a fixação testicular e corrigir a persistência desse conduto peritônio vaginal testículos não palpáveis infelizmente vai ser ter feito pela laparoscopia diagnóstica e terapêutica tá bom aqui vamos encontrar três achados principais né a primeira é quando você tem atrofia mesmo testicular é aquele que você vai ter que fazer a cariótica diferenciação né e a dosagem hormonal você vai ter os vasos espermáticos em fundo cego o B você vai ter os vasos espermáticos entrando no anel inguinal em que você vai ter que necessitar realizar a exploração inguinal e a orquidopexia em tempo único ou em dois tempos quando a orquidopexia é realizada em dois tempos geralmente é quando o testículo está a uma distância maior do que dois centímetros do anel terminal interno senão ela é feita em tempo único e c é quando essa figura quando você encontra o testículo identificado perto do canal do canal interno você faz a exploração e a orquidopexia em tempo único realmente preferível bom o tratamento da orquiectomia é quando você identifica essa criptoarquidia criptoarquidia em pacientes cúbreis e pré-cúbreis tá em pacientes com testículos abdominais e com descenso difícil ou com gônonas diminuídas as consequências que você encontra alterações de fertilidade a partir de um ano de vida tá ou seja você tem que performar essa cirurgia né geralmente até os 12 meses né você vai ter ausência de espermatogônia em 30 a 40% dos pacientes aos dois anos ausência de espermatócitos entre os 4 e 5 anos e a ausência inclusive da espermatogênia ou seja a esterilidade nos pós-cúbreis né e é lembrando que o risco de torção do cordão testicular é 10 vezes maior em pacientes com testículos não descidos ou seja a prevenção a orquitopexia ela é uma forma de prevenir a torção do cordão e corrigir a criptorquirigia bom por último o segmento ela ele é realizado devido ao risco de câncer testicular desses pacientes chega a ser de 2 a 5 vezes maior do que paciente com testículo normal no descenso normal tá tem que ser orientado e ensinado o paciente a fazer o autoexame periódico tá você pode lançar mão também de contato de espermatozoides pra poder avaliar em relação a baixa da em relação à fertilidade tá bom você vai avaliar geralmente você encontra uma contagem diminuída e geralmente em 25% de quando a criptorquidia ela é unilateral e você vai encontrar essa contagem diminuída na maioria quando a criptorquidia é bilateral a taxa de paternidade ou seja de sucesso para ter filhos os testículos tópicos é de 93% nos unilaterais é de 90% e nos bilaterais é de 63% bom é isso que eu tinha para falar a respeito desses três assuntos obrigado